E aí pessoal, estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal do jogo Clash Royale Pessoal, agora que eu estou com internet boa É, eu fiquei um bom... Eu fiquei um tempo aí sem trazer uma gameplay desse jogo Que eu vou trazer hoje, vocês estão vendo aqui, ó Eu tô na Arena 6 ainda É, essa... Aí ó, aprimorei minha briga também, tá no nível 4 É, deve tá forte agora Deve tá? Não, ela tá forte Deixa eu ver minha deck aqui Eu copiei alguns decks aqui, tá pessoal? É sério, eu copiei É, essa daqui aqui parece ser boa, vambora Partida rápida E pelo amor de Deus, internet, não... Não atrapa... Não dá ruim não, por favor Tomara que minha internet não dê ruim Quem é que começa? Nossa, eu já começo atacando Hum, ó pessoal, um conselho Sempre espera A pessoa atacar, tá? Eu não vou jogar porque vai dar merda Porque tem uns magos ali Aí Não vou atacar ainda Vou esperar, pessoal Tá, agora eu vou atacar os esqueletos aqui Vem Vem Ah, ainda... Nossa, ainda bem nada Não preciso nem me preocupar Eu acho que eu não vou conseguir por muito tempo Perdeu Perdeu, trouxa Trouxa Perdeu Quase Nossa, que merda, hein Quase que eu Pessoal, quase que eu destruí a torre dele Agora eu vou destruir Eu ia destruir Se o cara não tivesse invocado Se o cara não tivesse invocado Os servos Calma aí Eu não vou invocar agora Porque vai ter bomba, né Então, espera A filha da mãe Espera ele chegar mais um pouco Ah, trouxa Ah, trouxa o caraca Por que que você invoca O gigante? Por que que tu invoca o gigante Se o ruim? Ah, deixa Eu já destruí aquela torre mesmo Caraca Aê Trouxa Eu tenho flechas É óbvio que a bruxa vai vencer A bruxa acaba com o exército Caraca Agora eu tenho que defender isso aí Ah, deixa Calma Caraca O cara não vai deixar eu atacar, não E ajuda aí Ela a atacar, por favor É Exército esqueleto contra exército esqueleto Caraca Ainda bem que eu invoquei exército esqueleto Príncipe Pessoal, por que que vocês invocam o príncipe? Eu não sei por que que os caras não pararam de usar o príncipe ainda Sério Os caras só usam o príncipe Agora segura Agora segura Caraca Caraca, aí não, né Pronto Segura duas bruxas Por que que você... Meu... O cara é retardado É sério Ganhamos Aê, ganhamos Quer mais revanche Então vamos aceitar Então eu vou aceitar aqui, né Buscando adversários Caraca Tá muito bom essa partida Sério, pessoal Tá muito bom essa partida Nossa Caraca, quase Ah não Ah não Aê Caraca Caraca Ah, ele tem Ele tem os Caraca Isso, isso, isso Bruxa, isso Invocar o bebê dragão aí pra ajudar E eu devia ter invocado ele ali, né Porque os caras tão atacando minha torre Ah O cara vai ter que defender a torre, né Por favor Meu Deus do céu, cara Meu Deus Eu sei muito bem que vocês adoram Ver eu jogando Clash Royale Eu tenho certeza disso Alguém te trouxe essa bosta aí Pelo amor de Deus Caraca Alguém me ajuda aí Cara, meu parceiro Defende a torre aí, cara Eu ataco E você defende a torre A santa torre Caraca Aí Ferrou Esses esqueletos Tem a valquíria ali Por que que tu invoca Esses esqueletos Seu ruim Por que que você invoca Esses esqueletos Se você tá vendo a valquíria ali Pelo amor de Deus Nossa, cara Caraca, mano Eu devia Eu só devia ter invocado Caraca Caraca, não vai dar, pessoal Perdemos Perdemos Por que que os caras ficam invocando cabanas de globes Na verdade cabanas de globes é bom Eu não sei por que que eu parei de usar cabanas de globes É sério Eu era bom com ele Ah, vai se ferrar esse negócio aí Pelo amor de Deus Sabe de uma coisa Eu invoco Vai, pessoal Isso Tem que te estrear Torre na marra mesmo Caraca O cara não deixa O cara não deixa Toma exército esqueleto aí Toma dois Ah, me poupa Me poupa Cara, por que que você invoca O que que você invoca o gigante, cara O negócio é O bicho é lento Por que que os caras invocam o gigante Perdemos Perdemos Parabéns Nós perdemos porque Os caras tão 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 apelando aí com Com o deck deles Meus parabéns Ah, vocês são muito Muito apelão também Óbvio que eu vou sair também Caraca Eu não sei se eu devo mudar Meu deck Ai, ai Qual que eu Qual que eu uso Caraca Bom A Valkyria Nossa, cara Pessoal Pessoal Deixa nos comentários aí Se eu devo mudar meu deck Porque eu tenho Alguns decks aqui Caraca Acho que eu vou usar Esse deck aqui Pessoal Eu tô jogando aqui Ah, vai Pessoal Essa partida aqui Vai ser só Vai ser só online Aqui com Compartida Ah, vai ser só Jogando pra dois Ah, não sei Não sei explicar Pessoal Fama aí E por favor Carrega o negócio Obrigado Demora O cara Não pare de usar o príncipe Qual o problema Dos caras Eles sabem que o príncipe É ruim Ele ficou ruim agora Ele só é bom Até a arena cica Tem que ver Ficou uma merda Eu não vou atacar Por que que você come Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Olha o que que Meu Deus do céu Cara Isso Caraca Agora não dá pra segurar Isso aí não Dá pra segurar sim Caraca Isso Isso Amor Vamos atacar sim Pronto Chupa Chupa Espírito de fogo Não sou tão bom Mas Fazer o que Acabou O cara não para de usar o príncipe Me poupa O cara morre pra exército Só basta invocar os esqueletos E pronto Morreu Meu Deus do céu Cara Bebê do dragão Já era Vai ter que defender isso Ai meu Deus do céu Caraca Caraca Eu nem precisei usar as flechas Até que Até que Vamos se dizer O furacão É tornado É Eu acho que é tornado Furacão Não sei Não sei o nome do negócio Caraca Príncipe mais bruxo Olha o combo Olha o combo Meu Deus Que porra Isso Ah vai ter que defender ai meu filho Ah me poupa Caraca Caraca agora eu to ferrado Agora eu to ferrado Nossa Nossa Ainda bem que eu usei flechas Quase Quase que nossa torre Já era Quase Que a gente perde a nossa torre Cara Pensa antes de atacar a carta Tem que esperar Por isso que eu ia falar Tem que esperar Continua assim Por que que o cara invoca O príncipe Os caras não pararam De usar o príncipe ainda Pronto Ganhamos Ganhamos Aê Eu quero uma revanche Pronto É pessoal Pessoal Eu acho que eu to mais ou menos Mais ou menos no jogo É eu acho que eu to mais ou menos Tipo Eu não Tipo Eu não sou bom no jogo Mas também não sou ruim Então é mais ou menos Por que que o cara não espera Meu Deus É sério Vocês ficam atacando aí Aí não dá né Vou usar o fúria aqui Isso Perde Nossa Perdeu a torre Rápido hein Perdeu a torre Também por causa do fúria Ah não O P.E.K.A. não O P.E.K.A. não Ai cara Eu vou economizar isso aqui Eu vou esperar ele chegar ali Ah vai ter que Não espera ele chegar no negócio Para depois Você defender o animal Agora Agora eu vou ter que usar flechas Tá Agora defende Agora defende Pelo menos vai manter o culpado Pronto Ah cara Aê Ainda bem que os servos Vieram ajudar né Nossa O bebê Pessoal O bebê dragão Não ia chegar lá mesmo Cara Eu quero atacar essa torre aqui Eu quero atacar essa torre aqui ó Como é que não existia esqueletos Porque eu sabia Sabia Caraca E agora Ah vai ter Ah tá ali tem bruxa Obrigado Eu vou esperar o negócio chegar Beleza Porque se eu esperar o negócio chegar A torre ataca junto Jogo de estratégia é assim Jogo de estratégia Tem que pensar mesmo Meu Deus O cara não nos queira Ah Óbvio né Ia perder Caraca Ah Ainda bem que não conseguiu chegar hein Economizei isso aqui Meu Olha isso Por que que o cara Usa o príncipe Por que que vocês Ficam usando o príncipe Caraca Por que que vocês Usam o príncipe Eu quero saber isso Vocês acham mesmo Que eu não vou defender isso Nossa Não precisou mais Pronto Ganhamos Trouxas Ganhamos Ah Você foi bem Eu gostei desse Rodrigo Gami Eu gostei desse Rodrigo Ele joga bem Gostei Ele joga bem Rodrigo É um bom jogador E pessoal Esse foi o vídeo De Clash Royale Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal E deixem nos comentários Se vocês estão de vídeo Beleza Até mais Foi Tchau 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 Tchau